Top de 5 segundos para a formação da Rede de Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo. Quanto custa um tanque de guerra? Esta é uma das perguntas que este segundo episódio da série Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo haverá de responder ao longo da entrevista que fizemos com uma das brasileiras indicadas ao Prêmio Nobel da Paz em 2005 pelo projeto Mil Mulheres, coordenado em nosso país por Clara Scharf. A ela e demais guerreiras dedicamos a música que a banda britânica Pink Floyd lançou na voz de André Kili-Dilke em apoio à população ucraniana que desde o ataque russo em 24 de fevereiro vive os horrores da guerra. Todos os lucros com a divulgação dessa canção, que começa com uma marcha patriótica, que é quase um hino para a população ucraniana, serão revertidos em ajuda humanitária. Portanto, hey, hey, rise up! Traduzindo, ei, levante-se! E para isso, inspire-se na obra da mais ucraniana das mulheres do Brasil, Clarice Lispector, a escritora que, entre os anos de 1944 e 1945, foi voluntária no hospital que recebia os feridos da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Itália, e isso durante a Segunda Guerra Mundial. Se hoje Clarice pudesse fazer uma crônica sobre o horror dessa guerra, que acabou, inclusive, de bombardear uma estação de trem ucraniana, matando mais de 50 pessoas, entre elas cinco crianças, Nacerta escreveria sobre o girassol, que é a flor símbolo de seu país. E o faria a partir da atitude corajosa de uma senhora que encarou um soldado russo e o presenteou com algumas sementes, dizendo Pegue essas sementes e coloque-as em seus bolsos, para que, pelo menos, os girassóis cresçam quando todos vocês se deitarem aqui. Você veio para a minha terra. Você entende? Vocês são ocupantes. Vocês são inimigos. E, a partir deste momento, vocês estão amaldiçoados. Fecha aspas. Que a luz dessa flor que segue os raios do sol e, por isso, muda sua direção durante o dia, possamos nos motivar a continuar nossa luta pela paz cotidianamente. E é o que faz a guerreira Albertina Duarte Taquiucci, uma das mais notáveis ginecologistas desse país. Seja muito bem-vinda, doutora Albertina. Obrigada. Que maravilha. Eu estou muito feliz desse convite. Cada vez que eu falo com você, vem memórias do meu coração, da luta das mulheres. Vem assim, desenhando na frente, todas nós. Às vezes, é mostra que abre este documentário e, agora, o prazer que eu tenho de falar com você. Pois é, minha querida. E eu quero começar, justamente, por uma cena doméstica que você, com muita propriedade, compartilha com a escritora Fernanda Pompeu, essa grande jornalista, que é uma das autoras dos textos do Brasileiras Guerreiras da Paz. Logo na abertura, você era ainda uma menina e aí você manteve suspensos o garfo e a respiração ao ouvir o seu primo mais velho contar da Guerra de Angola. Como foi essa experiência na sua memória afetiva? E, dali pra frente, o que aconteceu com a sua vida? Essa memória está lá atrás, quando o meu primo dizia, ele que perdeu um olho, ele perdeu um olho em Angola. Alguém dizia, Fernando, por que você não põe um olho de vidro? Ele diz, porque o olho que me resta viu tantas coisas e eu quero lembrar sempre aquilo que eu vi. E ele contava das mulheres estupradas. Eu não sabia ainda o que era estuprada, mas eu me lembro dele falar, eles cortavam as barrigas e saía um neném. Quer dizer, contava das mulheres grávidas, contava das pessoas que morriam. E a minha família sempre teve uma história de contra-guerra de Angola. Na verdade, vários homens, tios e primos, saíram de Portugal porque eram contra-guerra. E, na verdade, nós viemos pro Brasil não pra fazer a América, nós viemos pro Brasil porque minha família era contra o regime de Salazar. O não à guerra, e sim à paz, está dentro do meu coração desde que eu era pequena. Pois é, e eu imagino o quanto você não deve estar se sentindo devastada diante dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? Quando eu vejo as crianças saindo, correndo, né, com os capuzos, eu me lembro, porque eu lembro também de vir pro Brasil. Eu não tinha minha boneca. A única boneca que eu tinha ficou em Portugal. Então, eu me lembro de eu ter vindo pro Brasil, né, pegando um navio de terceira classe, eu me lembro perfeitamente da dor que era deixar tudo pra trás. Então, eu fico pensando dessas famílias, e cada criança e cada mulher que corre pela neve, que corre pelo frio, me dói o coração porque eu fico pensando nas doenças, nas dores, na saúde mental, como é que vão ficar essas mulheres e essas crianças e esses homens daqui a tantos anos. Agora, doutora Albertina, não por acaso, essa nossa série é inteiramente dedicada às mulheres refugiadas ao redor do mundo, não é? E, particularmente, aquelas que, nesse momento, estão vivendo os horrores da guerra na Ucrânia, não é? Nós vamos ter que ter a vacina contra a violência, a vacina contra a guerra. É essa a missão agora de nós, mulheres e homens deste planeta, estarmos nos mobilizando. Guerra nunca mais. Eu acho que tem que ser agora um grito de todos aqueles que acreditam na democracia, de todos aqueles que acreditam num novo mundo. E esse grito, né, se traduz com muita contundência na frase com a qual você encerra seu depoimento a Fernanda Pompeu, jornalista, que teve o privilégio de escrever a sua biografia no livro Brasileiras Guerreiras da Paz. Você diz, quanto custa um tanque de guerra? Um tanque de guerra custa um hospital. E toda vez que eu vejo tanques de guerra atacando o povo ucraniano, eu lembro de vários hospitais. hospitais que podem estar na África, que podem estar nas regiões mais carentes do Brasil, dos mais carentes do mundo, salvando vidas. Um tanque de guerra custa um hospital. E quanto custa uma vida? Não dá pra mensurar. Pois é. É um valor incomensurável. A gente sabe que em tempos de guerra a resistência tem nome de mulher. Então eu queria muito que você, à luz da obra de Clarice, cujos personagens batizam até uma de suas netinhas, eu queria que você fizesse um exercício de imaginação pra nos dizer o que Clarice faria diante dessa guerra hoje. A Clarice, ela é mais do que enfermeira. Ela é da saúde, ela é das letras, ela é da inspiração. A mulher mais importante ucraniana no Brasil e a escritora inesquecível. A Clarice representa também da minha família, o Marco, a minha neta chama-se Lori, em homenagem a ela, que é o livro da aprendizagem. Ela esteve sempre à frente do seu tempo e acho que ela é um exemplo. Nesse momento, todas as mulheres e ela estaria comandando, sim, um grito guerra nunca mais, um grito de viva a paz. Ela estaria não voluntária, ela estaria comandando as forças de luta. Ela teria cem anos, mas aos cem anos ela estaria falando viva a paz. Viva a paz, viva as mulheres brasileiras, guerreiras da paz, viva a doutora Albertina Duarte Taquiute. Albertina Duarte, Alzira Rufino, Ana Maria Machado, Ana Montenegro, Benedita da Silva, Concita Maia, Creuza Maria, Eliane Potiguara, Elisabeth Teixeira, Elza Berco, Elzita Santa Cruz, Eva Play, Fátima Oliveira, Givânia Maria, Eliette Safiote, Helena Greco, Eloneida Estudarty, Hilda Dias, Joênia Batista, Jaqueline Pitangui, Jurema Batista, Lair Guerra, Leila Linhares, Lenira Maria, Lucie Choinac, Luísa Erundina, Maninha Chucucu, você Mara Regi, eu e Margarida de Nevoar, Maria Amélia Teles, Maria Berenice, Maria José Amazé, Maria José Rosado, Marina Silva, Maria Estela, Maiana Zaks, Moema Vieser, Miede Guidon, Nilza Iraci, Procópia dos Santos Rosa, Raimunda Gomes da Silva, Rosemarie Muraro, Ruth de Souza, Chuma Chumaer, Silvia Pimentel, Sueli Pereira Pini, Terezinha Zerbini, Vanete Almeida, Zenilda Maria, Zilda Arros, Zezé Mota, Isulei Calamber, As Guerreiras e a Associação Mulheres pela Paz, na pessoa de Vera Vieira, nosso melhor muito obrigada pelo apoio. Eu sou Bahia, sou menininha, sou Gantua.